De volta e olha só, chegou a hora de aprender um artesanato prático, rápido e que ajuda o meio ambiente, porque é feito de material reciclável. A Cristina vai nos ensinar agora a fazer uma caixinha multiuso. Confere comigo. Boa tarde, meu nome é Cristina Molte, sou professora de artesanato. Hoje vou ensinar para vocês como a gente fazer um pote multiuso. Nós vamos reutilizar potes de sorvete para você criar um pote para colocar materiais de costura, pode ser utilizado para colocar os materiais para fazer a unha, maquiagem, pode ser também usado para guardar os lacinhos das menininhas de casa, os remédios também é muito usado, ele é bem versátil. Nós vamos usar um pote, então, reciclado, higienizado, um tecido que combine com o pote, lacinhos para fazer o acabamento, passamanaria ou cianinha, um puxador de gaveta, aí vamos utilizar a chave de fenda ou chave Phillips, conforme o parafuso que você usa, a cola tem que ser cola de silicone, não podemos usar cola quente, e a pérola, meia pérola para fazer o acabamento. Vamos começar o passo a passo do pote multiuso, né? Primeira coisa, vamos medir o pote, a circunferência, sempre deixando um centímetro a mais para a gente fazer a dobrinha para fazer o acabamento, que o segredo de um artesanato vendável e bonito é o acabamento dele. E aqui abaixo dessas garrinhas a gente mede sete centímetros. Não tem uma medida exata porque cada pote tem uma medida diferente, né? Então vocês vão ter que medir em casa mesmo. E a tampa é a mesma coisa. A tampa, ele tem uma parte arredondada aqui, mais aprofundada, eu meço aqui da 14 centímetros por 10. Lembrando que essa é a medida do meu pote que eu estou utilizando. Você vai ter que medir em casa o pote que você vai reutilizar. Eu já tenho, então, o tecido aqui cortado na medida que nós falamos. Aqui, como que eu fiz para fazer essa parte arredondada? Eu peguei o tecido do lado avesso, coloquei aqui em cima da tampa e fiz um traço com o lápis, acompanhando o desenho que tem na tampa, o arredondado da tampa. E vou cortar exatamente em cima desse traço que eu fiz a lápis. Olha, é bem em cima, não deixa margem nenhuma porque nós não vamos costurar. Nós vamos só colar ele na tampa. Eu estou usando o tricoline de algodão. Ele tem uma certa versatilidade nesse tecido, então você consegue esticar ele e poder trabalhar nessa diferença que dá da parte de cima do pote para a parte de baixo. Aqui, o meu tecido, ele ficou um pouco maior. Por questão da esticadinha que você dá ali, a gente corta esse excesso. E agora, colamos tecido em cima do tecido. E aqui, a sobreposição do tecido, você pode optar por dobrar ou passa a cola aqui bem no final, ele não mostra a emenda dele. Você passando cola bem certinho, bem na pontinha aqui, ele não vai mostrar a emenda. Aqui, vamos deixar secando e vamos colocar o tecido na tampa também. Mesmo processo, eu já cortei na linha que eu havia desenhado. Agora, vamos passar a cola na tampa toda aqui, no caso. Vamos para o acabamento. Se você deixar assim, ele vai ficar com o tecido aqui desfiando, né? Então, vamos colocar um acabamento para ficar bonitinho. Nesse momento, você vai usar a cola em cima do tecido. E vai seguir o mesmo sentido que você colou o tecido no início. Então, aqui está pronto, pessoal. Um pote reciclado, que ficou um trabalho bonito, vendável. Você pode ter N utilidades para ele. É um artesanato barato e muito útil. Vou mostrar aqui para vocês o meu pote que eu levo nas aulas. Eu fiz um pouco maior para caber a tesoura. Mas você pode ter N utilidades. Então, a tesoura, a linha, a agulha. Tudo que você for utilizar no seu dia a dia, já está ali à mão. Aí, com a tampinha, você leva. Super prático. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti